Olá Internet, eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal E no vídeo de hoje eu vou te contar toda a história do Forever Mapa 1 Pra você aí que nem era nascido nessa época Quer dizer, nascido é meio difícil, né? Mas enfim, pra você aí que nunca viu o Forever Mapa 1 Hoje você vai saber tudo sobre essa bendita série que é boa demais E que nesse vídeo até o final você não vai se arrepender E pra quem não sabe, esse vídeo aqui foi uma promessa que eu fiz no vídeo de Tire List Que tipo, eu falei na completa zoeira que se o vídeo passasse de mil likes Eu ia fazer esse vídeo aqui, ele bateu mil likes e cá estou eu Meu Deus, eu preciso muito parar de prometer as coisas nesse canal Então chega de enrolação e vamos logo pra esse vídeo Episódio 1, a primeira noite Esse foi o primeiro episódio de Forever Mapa e também o primeiro vídeo do Forever Vídeo esse que começava com a intro que pra época até era muito daorinha E também é nesse primeiro episódio que o Forever manda aquela famosa frase que virou meme no seu canal Sem ser um tutorial de iniciante, um tutorial mais avançado Fala aí galera do YouTube, tranquilo? Eu vou estar fazendo vídeos agora de gameplay de Minecraft no meu canal Mas sem ser um tutorial de iniciante, né? Um tutorial mais avançado, digamos assim Eu acho que o Forever não tinha noção do quão importante aquele mapa seria pra ele a partir dali Que ele aliás colocou como a CID Forever Player No primeiro episódio ele não fez muita coisa além daquele velho começo do Minecraft De pegar pedra, madeira e morar em um buraco Mas já nesse episódio ele parecia conhecer bastante sobre o jogo E ser realmente um jogador avançado Avançado, digamos assim No episódio 2, a primeira casa, ele constrói a primeira casa Em uma das primeiras timelapses do canal E em dois episódios ele cria uma farm de zumbi usando spawner Que parecia ser bem mais tunada nessa época Nos próximos três episódios o Forever cria uma plantação dentro de uma estufa de vidro que usava mecanismos de redstone pra funcionar E os vídeos tinham uma pegada bem tutorial com o Forever explicando cada detalhe de suas farms e coisas dentro do jogo como pegar diamante de forma fácil Coisas que pra você jogador contemporâneo de Minecraft pode ser uma coisa meio óbvia Mas que na época eram informações que pouquíssimas pessoas sabiam Tipo, qual camada pegar diamante? Quase ninguém sabia disso nessa época Vamos lembrar que a gente tá falando de 2012 E esse estilo de vídeo, um negócio meio tutorial, assim, didático Fez muito sucesso no canal do Forever Afinal, as pessoas não queriam só ver um desconhecido jogar Minecraft Elas também queriam saber informações sobre o jogo E finalmente a gente chega no episódio 10 Com a farm de porcos que deu muito sucesso no canal do Forever nessa época E se tornou o maior vídeo em visualizações do canal e o maior também do Forever Mapa Posto esse que só ia ser ultrapassado anos e anos depois pelo Forever Mapa 3 Olha quanto tempo demorou pra esse episódio ser passado em número de views O vídeo era na mesma pegada tutorial O que fez muitas pessoas conhecerem o canal do Forever E sinceramente eu assisti esse vídeo inteiro e eu não consigo entender porque ele fez tanto sucesso Afinal, os outros eram muito parecidos com ele Enfim, se você tiver alguma hipótese de por que esse vídeo foi tão importante E por que ele deu tanto sucesso, escreve aqui nos comentários No episódio 11, o Forever constrói e planta uma árvore Isso porque ele plantou um bloco inteiro de madeira Ele, tipo, foi literalmente plantando as árvores e... Enfim, tá passando ela até o que ele fez, vocês entenderam O objetivo dessa construção era basicamente criar uma biblioteca Mas ela nunca saiu de, tipo, um lugar onde ele encantava alguns itens Depois desses primeiros episódios, os vídeos começaram a ficar mais longos Cerca de 20 a 30 minutos E no episódio 13 acontece algo muito especial, muito épico, muito incrível É o primeiro vídeo em Full HD É só isso que eu queria dizer mesmo E também no episódio 13, além de um vídeo mais bonito Sem aquela estética quadrada O Forever criou uma passagem secreta pra um projeto que ele criaria no futuro Então não abre e fecha tão rápido Aí dá um tempinho E aí é o seguinte, galera Por dentro Eu cavei No episódio 14 se inicia um dos maiores projetos do Forever Mapa 1 Se não o maior projeto A utopia Que pra quem não sabe, utopia, a palavra utopia, significa uma sociedade perfeita Uma sociedade sem problemas Isso é uma utopia A ideia era criar um rombo enorme na terra Onde não conseguisse ver as chunks, assim, ser um negócio absurdamente grande E nesse lugar tivesse essa utopia, essa cidade perdida É, galera, realmente ele era doido desde 2012 No episódio 14 ainda Ah, e um spoiler A utopia nunca foi finalizada E mesmo quase 10 anos depois o projeto ainda está em aberto Será que o Forever vai continuar a utopia? Eu sinceramente acho que não Nos próximos episódios, várias farms simples Que nem aquelas que as pessoas costumam fazer nos inícios de mapa Como farm de galinha, são feitas E também é construído um armazém E ele também voltaria a trabalhar na estufa Só que agora ele não jogaria 3 vídeos pra poder falar só sobre um assunto Ele faria a estufa aos poucos Até porque esse projeto era muito grande E quando eu digo muito grande, é muito grande O objetivo era basicamente criar uma estufa gigante Que tivesse todo tipo de planta do Minecraft Sim, o Forever mapa mal tinha começado E ficou vários episódios só trabalhando nisso Projeto gigantesco criando um estufa 100% blocos Ele é doido, galerinha, ele é doido Chegamos a essa conclusão No episódio 19 o Forever vai até o Nether Em busca de explorar a fortaleza E é muito engraçado ver a animação dele conseguindo a cabeça de Wither Skeleton E no episódio seguinte ele vence o Wither Boss Também é feita uma fábrica de flores, uma estação de trem e uma cidade são construídas E o objetivo dessa cidade era encher ela de villages E o Forever consegue esses villages curando zumbi villagers E que fosse realmente uma cidade mesmo A estufa ganha várias atualizações Praticamente tudo que era possível de se plantar e cultivar no Minecraft é feito lá Cogumelo, batata, trigo, cenoura, cacau, cacto, cana-de-açúcar Tudo, tudo, literalmente tudo mesmo A estrutura era tão grande que suprimia todas as necessidades desses recursos pra sempre Tipo, não precisava mais trabalhar lá Só uma plantação de trigo já tinha todos os trigos que precisaria pra muitos, muitos e muitos tempos No episódio 28 o Forever constrói uma mob trap E fala sobre um bloqueio criativo que ele tava passando E pede que os inscritos deixem ideias de construções que ele poderia criar E surge o Fala Que Eu Construo Meu Deus, que nome incrível E disso surgem três construções no mapa A farm semi-automática de lã Uma farm de madeira também semi-automática e o farol No episódio 37 pela primeira vez o Forever enfrentou o Ender Dragon no Forever Mapa E logo no episódio seguinte fez uma farm de XP de pérola do Ender E aqui já dá pra ver que as farms seriam uma coisa muito importante no Forever Mapa E até o final da temporada ele criaria quase todas as farms Quase todas as farms possíveis naquela época Bom galera, se você está gostando desse vídeo aqui Eu sei que é chato eu parar aqui no meio Mas por favor deixa um like nesse vídeo se você gostar realmente Não dá like se você não gostar do vídeo Dá like se você gostar Então é isso, só ter o jabazinho aqui pra ter Porque tem que ter O bloqueio criativo do Forever parecia ter acabado E várias passagens secretas foram feitas no mapa Muitas delas ligando a utopia Sim, as pessoas ainda tinham esperança que a utopia fosse realmente existir nessa época Além de construções e minigames pelo mapa Também são construídas salas na utopia Que era uma espécie de parte não deteriorada da cidade Além de um parkour no mapa que usava sistema de redstone Uma área construída onde ficariam as farms mais legais que o Forever fazia no futuro Algumas úteis e outras completamente inúteis como a farm de pedra E no episódio 52 em um especial de 6 mil inscritos O Forever faz um skin gigante dele Que pode parecer estranho Mas essa aqui é a versão antiga da skin do Forever Inspirada no Fullmetal Alchemist Que depois seria atualizada pra que a gente conhece E um detalhe interessante é que o Sol se põe atrás dessa skin No episódio 55 Outra construção icônica é construída no Forever mapa A torre do mago E já no episódio seguinte começa a embelezar o lugar Porque tipo o Forever parecia estar bem empolgado com isso E no fim o Forever continua trabalhando nessas farms E já no episódio 60 ele já tinha 7 mil inscritos A partir do episódio 60 muitas coisas mudaram E a dicção do Forever parecia ser bem mais natural Os episódios começavam a ser muito mais bem editados e narrados em si As farms ainda seriam uma coisa muito popular no canal do Forever Mas agora ele começaria a focar muito em construções E logo no episódio 61 ele faz uma timelapse De uma grande construção do Forever mapa Um balão que foi um modelo que ele pegou na internet Já que ele não queria arriscar fazer um balão do zero Deixa eu ver mais algum recado Não é só isso Então fala Tim Slap Se você acha que o Forever desaparece demais hoje em dia Isso não é de hoje Já faz bastante tempo Depois de sumir por um tempo do canal Ele faz um especial de 100 vídeos E esse vídeo se torna o primeiro vídeo com a thumbnail do canal do Forever Basicamente ele sumiu Porque segundo ele ele estava meio depressivo E teve alguns problemas com o seu computador O que desanimou ele bastante E é muito engraçado ver os vídeos do Forever nessa época Porque ele entra no aspira Entra nos negócios Muito aleatório Tipo do nada falar Hum, meu pé está gelado galera Por que será que meu pé está gelado? No episódio 66 o Forever volta com a série de Forever mapa Fala que eu construo Meu Deus, toda vez que eu ler isso eu vou achar muito engraçado E constrói uma das construções mais épicas do Forever mapa 1 O barco que estava próximo ao farol Uma coisa muito engraçada desse vídeo É que, sei lá, teve algum erro de edição E a timelapse não teve som Ela tipo, não teve nenhuma música de fundo E o Delete comentou nesse vídeo Sim, o Delete comentou há 5 anos atrás Gostei da música Como zoeira Porque tipo, não tinha música na timelapse No episódio 67 o Forever volta a trabalhar na utopia Não agora construindo coisas em volta Mas sim cavando mesmo E também na picaretada mesmo Sem nem usar TNT Como eu disse Agora o Forever começou a fazer bem mais construções no Forever mapa Como a torre do Age of Empires Muita gente zoava o Forever nessa época Porque afinal ele tinha tantas construções épicas Como o barco e tal E a casa dele mesmo no jogo Era um pouco feia Então se inicia um projeto de casa Que duraria vários episódios De aqui pra frente a gente teve construção atrás de construção E várias coisas acontecendo no Forever mapa Destruindo construções antigas E colocando estátuas Uma nova praça na cidade é feita É nessa época também que o Forever faz uma árvore de Natal E também foi nessa época Que ele começou a usar shaders no mapa No episódio 84 o Forever reforma a sua casa Sim, aquela desde o primeiro episódio E eu não podia deixar de ressaltar uma edição muito legalzinha Que o Forever fez nessa casa na época Envolvendo o Pokémon que foi muito boa Que o que nós vamos fazer vai ser um negócio Epa A 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 M A 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 De A 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 E A 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 Caraca, galera! Nossa casa evoluiu, mano! Nesse momento, os vídeos começam a ficar cada vez mais dinâmicos. Quase todos tinham thumb e, novamente, várias construções são feitas no Forever Mapa. Tudo para no episódio 89 acontecer um especial de dois anos no canal e de Forever Mapa. E, nesse episódio, ele constrói uma árvore no centro da cidade que vai ter um papel interessante no futuro. E era muito legal que, nessa época, o Forever, às vezes, respondia as perguntas dos inscritos nas timelapses. No episódio seguinte, que foi uma espécie de episódio bônus, o Forever fala sobre uma casa escondida no meio da floresta. Ele, tipo, não fala muito sobre essa casa. Foi bem rápido. Mas o que deu a entender é que ele, tipo, saiu do Forever Mapa 1, zerou tudo, as coisas, e foi jogar em off nessa região. Tipo, eu não entendi muito bem essa casa. Se você sabe sobre isso, escreve aqui nos comentários. E, parece que eu já vi isso em outro lugar. A praça do Forever Mapa finalmente é concretizada, construída ao redor da árvore principal da cidade. Logo em seguida, a gente tem várias construções interessantes, como o dragão no episódio bônus e a fonte. Mas nada seria tão grandioso quanto ele. A segunda maior construção de todo o Forever Mapa 1 e uma das mais importantes do canal. O Colosso. No episódio 92, o Forever constrói um gigante e também constrói uma montanha inteira. É uma timelapse invertida, que é Brandon ao invés de construir. Vamos lá, vamos entender. Ele construiu o negócio inteiro e depois ainda destruiu em um backup do mapa só pra ter na timelapse. É, realmente, ele é louco. E depois, parecendo um pouco meio cansado, mas ao mesmo tempo animado, que ele tinha acabado de terminar. Ele fica falando um pouco sobre o Colosso. E coisas que ele poderia colocar no Colosso, como o ovo dragon. Ou podia colocar, fazer um santuário nas costas dele. Fazer, sei lá, o lugar do ovo do dragão. Eu ia falar ovo dragon. Ovo dragon é... Se você não percebeu ainda, o Forever era realmente muito doido. Ele virou noites fazendo isso. E tem, literalmente, um momento que toca o despertador que era pra ele acordar. Ou seja, ele realmente virou a noite. Mas, não é o... Não, o meu despertador pra eu acordar. E no episódio seguinte, ele constrói o famoso letreiro na montanha. Escrito Forever Player. No episódio 95, ele finalmente troca a intro depois de quase 100 episódios com aquela intro. E agora a gente tem o episódio 100. Que, na minha visão, é um divisor de águas do Forever Mapa 1. E também de todo o canal do Forever. No episódio especial, começa o projeto do reino. E ele constrói um castelo enorme. Tipo, realmente gigantesco. Quando eu digo que ele é enorme... Ele é enorme, queridos. Ele é gigantesco. Ele é doido. Ele é doido. Ele é doido, galera. Segundo ele, foram mais de 100 horas pra poder criar isso. E basicamente, os próximos vídeos foram trabalhando nesse projeto do reino. Onde ele chamou vários convidados pra poder ir no Forever Mapa pra poder ajudar ele com esse projeto. Um desses foi o Hulk, que foi a primeira pessoa a entrar no Forever Mapa. Olha quem tá ali! Aêêê! Aêê! Forever Mapa! Aêê! Quebra a javela! Apocalipse! Depois de jogarem alguns minigames no mapa, eles vão e constroem a torre do relógio no reino. Segundo a vontade dos inscritos, no episódio seguinte, ele chama o Soldier. Dessa vez pra continuar as construções do reino. E basicamente, daqui pra frente, o Forever faz várias construções no projeto reino, com ressalva a nova casa dele no mapa. Que finalmente é finalizada, e que se eu não me engano, essa é a maior casa que o Forever já teve de todos os Forever Mapa. Tipo, olha o tamanho dessa casa, pelo amor de Deus. Se eu não me engano, deixem nos comentários se existe uma casa que o Forever já teve, que ele morou necessariamente, e que foi maior que essa. Foi durante esse tempo que o Forever Mapa participou da casa automática do Vinicius XIII. O que fez muita gente conhecer o canal dele nessa época. E no episódio 110, o Forever resolve fazer um tour pelo mapa. Afinal, muita gente tava conhecendo o trabalho dele, o canal dele nessa época. E vendo quão louco ele é. E finalmente, depois de fazer algumas poucas atualizações depois desse tour, o Forever Mapa 1 termina. Com o último episódio sendo o episódio 115. Nesse episódio, ele é muito especial. O Forever coloca um baú embaixo da árvore central da cidade. Lembra que eu falei que ia ter um papel interessante? Exatamente. Nesse baú, o Forever deixou um livro, que ele nomeou de conquistas. Com o número de inscritos que ele tinha na época e o número de visualizações. Além da data que ele criou esse livro. Ele também pegou todos os itens casuais dele e colocou no baú. Além de colocar vários itens aleatórios representando momentos importantes do Forever Mapa 1. Uma semente significando o início, o brotar de novo. Uma carne, pra significar aquele vídeo lá atrás que ele tinha feito. A de farm de porco, que deu muito sucesso no canal dele e que realmente foi muito importante. Uma pedra, pra simbolizar todo o esforço que ele deu nesse mapa. E um açúcar, pra significar toda a alegria que ele sentia pelo mapa. Ah, e a gente não pode esquecer de um disco, que também significava todas as pessoas que ele tinha conhecido durante esse tempo. Uma cenoura, com uma carinha meio diferenciada. Além de um redstone, pra significar o recomeço. Ele vai pra milhares de blocos de distância. E um abismo de taiga começa o Forever Mapa 2. Que seria tão grandioso quanto a sua primeira versão. Bom galera, não sai do vídeo ainda, eu tenho algumas coisas pra dizer. Muito obrigado pra você aí que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que eu realmente consegui fazer com que você entenda o Forever Mapa 1. Porque tipo, são muitos episódios. E que são muito difíceis de ver. E eu falo isso por experiência própria. Eu não gosto muito de fazer metinha de vídeo. Eu sempre achei isso meio idiota. Falar. Galera, se esse vídeo bater mil likes, eu faço uma amoeba. Enfim, eu odeio esse negócio de pedir meta de like. Mas eu realmente preciso saber se vocês realmente querem isso. Então se esse vídeo pegar 5 mil likes. Eu faço assim, resumindo todo o Forever Mapa 2. Com certeza em um vídeo melhor que esse ainda. Porque eu quero fazer vídeos cada vez melhores. Se você quer ver mais conteúdo sobre Minecraft nesse canal. Se você quer ver mais coisas loucas que eu vou fazer por aqui. Se inscreve nesse canal. E muito obrigado por todo mundo que tá se inscrevendo. Todo mundo que tá chegando. A gente já é 10 mil pessoas. Muito obrigado. Um beijo na sua testa. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho